Tem 33, processo, art. 8.516.62.20153. Outorga de autorização da empresa Cicué, geração de energia 2 limitada, para tratar a explorar a usina terminal de Cicué 2, localizada no sítio de São Desider, no estado da Bahia, em regime de produção independente de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Pertone. Em 30 de março de 2011, a empresa Cicué, geração de energia 2 limitada, solicitou autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica UTS Cicué 2, com 36.006 kW de potência instalada e 30.000 kW de potência líquida declarada, em regime de produção independente de energia elétrica e seu respectivo sistema de transmissão de interesse restrito. Considerando que a documentação necessária foi encaminhada apenas parcialmente pela interessada, a SCG solicitou a necessária complementação. Providenciada a complementação da documentação, foi então registrado o recebimento do requerimento de outorga para empreendimento, por meio do despacho 2018, de maio de 2011. Em 27 de janeiro de 2012, a SCG, mediante a nota técnica 49, analisou o pleito e concluiu favoravelmente a emissão do ato autorizativo. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Como visto, trata-se de pedido de outorga de autorização para a empresa Cicué Geração de Energia 2, implantar e explorar a UTS Cicué com 33.006 kW de potência instalada e 30.000 kW de potência líquida declarada, utilizando capim-elefante como combustível. A SCG, por meio da nota técnica 49, de 2012, verificou que foram atendidas todos os requisitos fiscais, jurídicos e técnicos estipulados pela Resolução Normativa 390, de 2009, e, portanto, recomendou a este colegiado a aprovação da solicitação. Cabe destacar que, por solicitação de minha assessoria, as certidões comprobatórias da regularidade fiscal da interessada, que já se encontravam vencidas, foram devidamente atualizadas, encontrando-se, portanto, todas elas válidas, bem como foi examinado o histórico das demais empresas integrantes do grupo econômico, do qual a interessada faz parte, não foram verificados nenhum débito intrasetorial ou penalidade aplicada. A área técnica também verificou que o empreendimento, por utilizar capim-elefante como combustível, se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Resolução Normativa 77 de 2004, razão pela qual pode ser beneficiado com percentual de 50% a ser aplicado às tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição, incidido na produção e no consumo da energia comercializada. Enquanto a potência injetada à rede foi de 30 MW. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-0016-62-2011-53, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, com vistas a Outorgar à empresa Cicoe a geração de energia 2 Autorização para implantar e explorar o teste Cicoe 2 em regime de produção independente, com potência instalada de 33.006 kW, potência líquida de 30.000 kW, bem como das instalações de transmissão de interesse restrito, e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado às tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição, incidido na produção e no consumo da energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30.000 kW. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto, meu relator. Também voto com o relator. Dito, ele decidiu a Outorgar à empresa Cicoe a geração de energia 2 e limitada, autorização para implantar a exploração da Outorce Cicoe 2 em regime de produção independente de energia, com potência instalada de 33.000 kW e potência líquida de 30.000 kW, bem como instalação de transmissão de interesse restrito, com demais condições colocadas no voto.